salve rapaziada bom dia a todos é fica à vontade aí na minha casa para vocês conhecerem um pouquinho aí do meu dia chega aí essa é uma camisa muito importante para mim no ano de 2017 ano que eu cheguei no corinthias onde foi uma camisa muito vitoriosa fomos campeões paulistas campeões brasileiros também significou a felv negra né esse ano e eu tenho certeza que a quarta força desse ano virou a primeira e nós calamos é a boca de muita gente que não acreditou em nós é no nosso trabalho nosso potencial então é uma camisa que eu fiz questão de enquadrá-la até pra eu ter na minha memória é eternamente agora vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia a dia vou jogar uma sinuca um basquete um videogame também pra vocês conhecerem aí o um pouco do gabriel fora das quatro linhas valeu tamo junto chega aí é um parceiro que eu tenho né o bradley mcdougall cara que a gente troca ideia bastante né na por celular e tudo ele é defensor do seattle seahawks que é o time que eu torço da da nfl que eu acompanho muito esportes americanos então é por ele me deu uma moral me deu a oportunidade de eu assistir um jogo do seattle pessoalmente né no estádio depois ele até fez uma surpresa pra mim deu essa camisa que ele jogou vocês podem perceber ela até um pouco suja que eu fiz questão de enquadrá-la da maneira que ele entregou na minha mão é um cara que eu respeito muito como eu disse não só como pessoa mas também como atleta e vamos torcer por o seattle aí ser campeão de superbol novamente então como todo mundo sabe eu sou um cara também que gosta bastante de basquete esporte acompanho muito nba é já tive oportunidade também de ver jogos ao vivo é em orlando em nova york pude presenciar esse esporte ao vivo que é totalmente diferente do que você vê pela televisão é realmente um show a parte de jogadores como o westbrook como chris poe é quando atuava ainda pelo clippers lebron james em los angeles né no stepon center são jogadores que eu me espelho que eu gosto muito e que eu tive oportunidade de acompanhar jogo em casa assim nas horas vagas né quando eu tenho um tempinho livre para brincar com meu pai o meu irmão a gente está sempre aí acompanhando o basquete que é um como eu disse um dos esportes também que eu acompanho e gosto das personalidades que que atuam nesse esporte e aí e aí e aí e aí